Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Nós vamos terminar mais um livro da Bíblia, um livro de Daniel, um livro sensacional, difícil de entender, porque é um livro que trata tanto da escatologia do fim dos dias. E agora nós vamos ler o capítulo 10, 11 e 12. Capítulo 10, o propósito é revelar a batalha espiritual por trás dos eventos históricos e a visão de um ser celestial que traz uma mensagem profética para Daniel. Então, quando lemos o capítulo 10, a gente percebe que existe uma batalha espiritual. Ela é clara, ela é clara. Você pode não acreditar, mas ela existe. Daniel 10 começa com Daniel recebendo uma visão no terceiro ano de Ciro, rei da Persia. Daniel estava jejuando e orando por três semanas, buscando entendimento sobre os acontecimentos que viriam. E aí, no vigésimo quarto dia do primeiro mês, ele vê um ser celestial com aparência impressionante, vestido de linha e com um cinto de couro, de ouro. A descrição desse ser é semelhante a de outros seres celestiais nas escrituras. Daniel fica extremamente abalado com essa visão, e aí esse ser celestial o fortalece, dizendo que a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Então, Daniel ora. No primeiro momento que ele ora, a resposta já foi liberada. Mas é uma batalha espiritual para impedir que a resposta de Daniel chegasse. Então, esse ser celestial é enviado para que ele possa fazer com que a resposta chegue a Daniel. E ele foi retardada por uma batalha contra o príncipe do reino da Persia. E aí, é uma entidade maligna, um ser maligno. Não fala da figura do rei, propriamente dito, mas de um espírito maligno. Miguel, que é um dos príncipes angelicais, veio em auxílio deste ser celestial para que ele pudesse vir a Daniel. Então, ou seja, Daniel ora, a resposta vem, vem esse espírito do mal, esse ser, para impedir que o anjo chegue, e aí Deus manda Miguel, um dos príncipes, para batalhar com o rei da Persia, para que o anjo pudesse chegar com a resposta até Daniel. O ser celestial vai explicar que ele veio para revelar a Daniel o que acontecerá ao seu povo nos últimos dias. E aí ele menciona que ainda precisa retornar à luta contra o príncipe da Persia e, em seguida, contra o príncipe da Grécia. Mas estou querendo entender mais sobre isso. A batalha espiritual ensina muito isso. Olha o verso 12. Então me disse, Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. E o que eu gosto muito, por isso que eu li o verso 12, é que você entenda, quando você dobra o seu joelho e ora, imediatamente. Essa sua oração é uma oração de fé, respaldada na palavra de Deus. Ah, meu irmão, os céus vão dar a resposta. Os céus vão dar a resposta. Vamos para o capítulo 11. Qual é o propósito? Capítulo 11 prevê eventos futuros que ocorreriam entre os reinos do Norte e o Reino do Sul, culminando no surgimento de um rei ímpio que perseguirá o povo de Deus. Então o que nós temos aqui é, no capítulo 11, no capítulo 11, é a visão aqui, novamente, novamente, da figura do anticristo. Daniel 11 é uma das passagens proféticas mais detalhadas da Bíblia, descrevendo uma série de eventos históricos que desenrolam entre o Império Persa e a ascensão do Império Grego, sob Alexandre o Grande, e seus sucessores. A visão detalha os conflitos entre os reinos do Norte, a dinastia Seleucida, e os reis do Sul, dinastia Pilomaica, ao longo dos séculos. E aí o capítulo, então, se concentra em um rei do Norte, particularmente perverso, que é amplamente identificado como Antioco Epifânio, aquele que vai entrar no templo e profanar o tempo, sacrificando um porco. Então, ou seja, ele também é uma figura da pessoa do anticristo. Ele se levanta contra o pacto santo, profana o tempo, suspende o sacrifício diário e instala a abominação desoladora. Jesus, em Mateus 24, 15, vai falar sobre isso, quando Jesus está falando do final dos tempos. Daqui a pouco nós chegamos no Evangelho de Mateus, e você vai ver que em Mateus 24, Jesus está falando do fim dos tempos. Ele não está falando do momento que Daniel está vivendo, ou do império Medo-Persa que está caindo e o grego está surgindo. Ele está falando do fim dos tempos. E aí, este governante também faz alianças enganosas, promovendo a idolatria e persegue os fiéis. Ou seja, é aqui a descrição da figura do anticristo. O capítulo termina com uma transição para os últimos tempos, descrevendo um rei que exaltará a si mesmo acima de todos os deuses e que prosperará por um tempo, mas que finalmente será destruído sem intervenção humana. Então, a partir do verso 36, nós temos aqui esse rei arrogante, que é a figura do anticristo, do anticristo, que vai se levantar. Então, ele está detalhando esse momento da manifestação do anticristo, que é o período daquela última semana dos sete anos da grande tribulação, onde nos primeiros três anos e meio ele faz uma aliança numa falsa paz e nos últimos três anos e meio ele persegue todos aqueles que servem a Deus. Onde, nesse período da grande tribulação, é que virá a marca da missa. Então, já estou posicionando você. Quando formos estudar Apocalipse, isso vai ficar muito mais claro. Por isso que hoje eu não estou entrando muito, porque quando chegar em Apocalipse, eu lembro você aqui do livro de Daniel. Ok? Vamos para o capítulo 12. Capítulo 12. Não, vamos terminar aqui. Perdão. Verso 36 ao 45. O capítulo termina com essa transição. Entendeu? E mostrando o quê? Essa intervenção de Deus para destruir esse rei. Olha o verso 32 do capítulo 11. E aos violadores do pacto, ele perverterá com lisonjas. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proeza. Então, independente da linha teológica que você possa ter aprendido, aqueles que são de Deus são de Deus. E com Deus, irmãos, nós somos a maioria. Vamos para o capítulo 12 para terminar o livro de Daniel. O capítulo 12, ele é menor e ele conclui as visões de Daniel com a profecia sobre os últimos tempos, incluindo a ressurreição dos mortos, o julgamento final e a promessa de salvação para o povo de Deus. Então, Daniel 12 começa com a menção de Miguel, que é o grande príncipe que protege o povo de Deus e a profecia de um tempo de angústia sem precedentes. E aí, durante esse tempo, todos que estão escritos no livro serão libertados. Olha, naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará, haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu e aqueles que conduzem a muita justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Mas você, Daniel, feche com selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então, o que Daniel tem é a revelação do que vai acontecer no fim. Eu e você temos a Bíblia, temos o livro de Apocalipse, onde nós temos esses detalhes. A visão termina com Daniel perguntando sobre a duração dos eventos profetizados. E o anjo responde que eles durarão um tempo, tempos e metade de um tempo. E que todas essas coisas serão cumpridas quando o poder do povo santo for completamente destruído. Daniel é instruído aí em paz, pois ele descansará e se levantará no fim dos dias para receber a sua herança. Então, o que nós vemos aqui é Daniel já recebendo de Deus essa informação sobre a ressurreição. Olha, João capítulo 5, verso 28 e 29, Jesus fala sobre a ressurreição dos mortos. Apocalipse 20 e 12 diz assim, E vi os mortos, grandes e pequenos, que estão diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é da vida, ecoando a menção ao livro da vida aqui de Daniel. Ou seja, o que Daniel está vendo é o que vai acontecer no fim. Fim de quê? Fim de tudo. Porque nós estamos caminhando para o fim. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 4 que ao soar a trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que ficarmos seremos arrebatados. Ou seja, a promessa é que todos que morreram em Cristo um dia ressuscitarão e estarão com o Senhor. A promessa é essa. E aqui a promessa para Daniel Daniel, você vai morrer, você vai descansar, mas você vai receber a sua herança. Pastor, queria aprender mais sobre ressurreição. Livro de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo defende e fala da ressurreição. Nós vamos ler aqui. Então, o livro de Daniel é esse livro profético, mas esse livro também escatológico, que fala do fim, que fala dos últimos dias. Por isso que muitos têm dificuldade de entender, mas não se preocupe. Nós estamos lendo a Bíblia toda. Quando chegar no Evangelho de Mateus, Jesus vai falar sobre o fim. Nós voltamos aqui em Daniel. Nas cartas paulinas, quando Paulo falar, nós vamos voltar, eu vou te lembrar desses capítulos de Daniel. E quando lermos Apocalipse, o último livro da Bíblia, lá em dezembro, eu vou te explicar mais detalhado sobre a escatologia. Terminamos mais um livro. Parabéns. Deus abençoe a sua vida. E amanhã, Deus permitindo, nós vamos começar o livro do profeta Oséias. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, se Deus permitir.